Salve turma boa do canal Urubucan, ele mesmo, Marquinhos Meriti na área, rapaziada, aparente mais nada, por favor, subam like e se inscrevam no canal Urubucan, quem estiver conhecendo o canal Urubucan através desse vídeo, através desse conteúdo, valeu turminha, quando chegarmos a 140 mil inscritos, duas camisas do Flamengo serão sorteadas para vocês, portanto, quem por um acaso vier a conhecer o canal Urubucan através desse vídeo, se inscrevam no canal, venham fazer parte da família Urubucan, valeu galera boa, se inscrevam no canal Urubucan, venham concorrer a dois mantos sagrados, só batemos a meta de 140 cais aqui no canal Urubucan, valeu turma, por favor, mais uma vez eu peço, quebra o galho do Meriti, subam os likes no vídeo, valeu turminha, sem mais delongas, vamos ao vídeo, rapaziada, Flamengo e Botafogo se enfrentarão às 11 horas da manhã do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, campeonato esse que o Flamengo começou muito mal, né turminha, Flamengo precisa bater o Botafogo para poder se erguer ou se reerguer dentro do Campeonato Brasileiro, Flamengo não largou bem, aquela parada que eu sempre disparo a vocês, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas em pontos corridos, você é eliminado sem você perceber, portanto, Flamengo precisa bater o Botafogo para poder se aplumar dentro do Campeonato, senão vai começar a ficar complicado, Campeonato Brasileiro você ganha e o perde no começo dele, portanto, vai ajeitado na camisa aqui, Flamengo precisa bater o Botafogo. Turma boa, Marinho e Léo Pereira já estão à disposição para enfrentarem o clube de General Severiano. Pedro e Pablo, dúvidas para a partida, acredito até que principalmente o Pablo ficará fora do combate, Pablo sentiu, se eu não me engano, a posterior da coxa no último jogo pela Liberta, contra o Zão Muscular é complicado, né turminha, não sei se o Pablo irá combate não, Pedro até acredito, e o possante, o misterioso Rodrigo Caio vive a expectativa de voltar a ser relacionado para o combate. Mais uma vez, turminha, Flamengo precisa bater o Botafogo se quisermos brigarmos com muita força no Campeonato Brasileiro de Futebol. Turma, a pergunta que eu faço é qual time vocês viriam para poder pegar o Botafogo domingo às 11 horas da manhã, turma? Por favor, comentem bastante aqui nos comentários. Valeu, turma, qual time do Flamengo vocês escalariam? Não esqueçam das dúvidas, Pablo, o possante Pedro, Rodrigo Caio, valeu, não esqueçam das dúvidas em relação ao clássico. Maria e Léo Pereira provavelmente retornarão. Qual time vocês colocariam a campo para enfrentar o Botafogo para nós tentarmos nos reerguer dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol? Turminha, comentem bastante aqui nos comentários do vídeo, repito mais uma vez. Valeu, turma, boa, tamo junto. Qual time do Mengão vocês lançariam a campo para poder tentar bater o Botafogo ou bater o Botafogo, né? Temos que irmos na positividade, embora o Flamengo não tenha jogado um bom futebol. Não é isso, turma? Concordam? Rapaziada, bora para o segundo tema do vídeo? Bora para a segunda pauta? Turma, ontem, no dia, tarde e noite de ontem, uma polêmica rondou o Ninho do Urubu. O intrépido Jorge Jesus concedeu uma entrevista ao Renato Maurício Prado. Essa parada repercutiu, viralizou. Foi o principal tema rubro-negro durante todo o dia e noite de ontem. Depois o Jorge Jesus veio disparando, que foi uma conversa em off, não era para o Renato ter divulgado a tal conversa. Só sei que polemizou. O JJ, pela entrevista do possante, do intrépido polêmico, mas competente, Renato Maurício Prado, a Senna a retornar ao Flamengo. Esperam, o JJ esperaria ou esperará uma posição do clube até o próximo dia 20? Pergunta que eu faço é, turminha. Pergunta que eu faço é. Independente se a entrevista foi concedida de boa, né? Independente se o JJ liberou a entrevista ou não, turma, o que vocês acharam em relação à atitude do Jorge Jesus, turminha? Vocês acham que o JJ foi ético, foi antiético, foi deselegante? Respondam aqui nos comentários do vídeo, turma boa, por favor. Vocês curtiram o que aconteceu no dia, tarde e noite de ontem, em relação à polêmica declaração do Jorge Jesus ao polêmico, mas competentíssimo jornalista, Renato Maurício Prado? Vocês acham que o JJ agiu com correção? Vocês acham que o porcente míster foi antiético? Se eles estão satisfeitos com o trabalho do Paulo Souza, vocês manteriam o Paulo Souza no cargo rubro-negro? Hein, turma boa? Comentem bastante aqui nos comentários do vídeo. Valeu, turma boa? Vamos lá mais uma vez, hein? Vamos lá mais uma vez. O que vocês acharam em relação à entrevista, à declaração do Jorge Jesus ao Renato Maurício Prado, turma boa? Foi ético, míster? Foi antiético? Não mandou bem? Poderia ficar calado? Está atrapalhando, está minando o trabalho do porcente Paulo Souza? Por favor, comentem nos comentários do vídeo. Valeu, turma boa? Tamo junto? Então vamos lá. Like, se inscrevam no canal Urubucã, valeu? Por favor, subam like e se inscrevam no canal Urubucã, turminha. Valeu? Tamo junto? Já é? Vamos lá mais uma vez, hein? Vamos lá mais uma vez, hein? Pedro, ou melhor, Léo Pereira e Marinho, à disposição para pegar o Botafogo. Pablo e Pedro, dúvidas para o combate? Rodrigo Caio vive a expectativa de voltar a ser relacionado. O poçante, o Rodrigo Caio é um mistério, né? É inacreditável, grande zagueiro, mas é impressionante como o Rodrigo Caio é enrolado. Não é culpa dele. O Rodrigo Caio é um baita jogador, mas extremamente frágil fisicamente. Valeu, turma boa? Tamo junto? Já é? Vamos lá? Léo Pereira e Marinho, à disposição. Pedro e o poçante Pablo, dúvidas para o combate? O Rodrigo Caio vive a expectativa da volta. Valeu, turma? Qual time domingo vocês escalariam para domingo? Comentem aqui nos comentários. Já já a Meritim irá na caixa de mensagem de cada um respondê-los. Valeu? Tamo junto? E o Jorge Jesus, mandou bem? Me dá aquela declaração ao Renato Maurício Prada? Alô, Mengão, estou na pista aí. Me procurem até o dia 20, que derrependentemente eu volto. Foi maneiro, misto ou foi antiético? Respondo aqui nos comentários do vídeo. Valeu, turma? Like, se inscrevam no canal Urubucã. Valeu? Se inscrevam no canal Urubucã, mais uma vez. Quando chegarmos a 140 mil inscritos, duas camisas do Flamengo serão sorteadas para vocês. Valeu? Tamo juntos? Saudações, rubro-negras, a todos. Muita paz. Ótimo final de sexta-feira a todos, turma. Boa madrugada dentro. Abraço. Fique com Deus. Fui. Abraço, turminha. Abraço, turminha.